Quando o gigante navio Everace, um dos maiores porta-containers do mundo, zarpou do porto de Yantian, manobrando cautelosamente pelo mar do sul da China, ele partiu para bater um novo recorde mundial. O navio estava carregado com 21 mil containers a bordo. O Everace, com 399 metros de comprimento e 61,5 metros de largura, é um navio colossal que desafiou a engenharia moderna. Mas esse recorde foi em 2021. Atualmente já existem dezenas de navios porta-containers com tamanhos similares e maiores, batendo os incríveis 400 metros e carregando até 24 mil containers a bordo. Esses são os gigantes dos mares que estão navegando hoje em dia, e muitos outros estão sendo construídos. Dois destes navios empilhados verticalmente teriam quase a altura do maior edifício do mundo, que está localizado em Dubai. E se você consultar a lista dos maiores navios porta-containers do mundo, vai notar que todos eles têm 400 metros de comprimento, ou um pouco menos, e cerca de 60 metros de largura. É mais ou menos o limite atual desse tipo de navio. O número de razões para esse limite tem explicações, e provavelmente você nunca vai ver navios porta-containers muito maiores que esses atuais. E a pergunta é, por quê? Será que a engenharia chegou no limite, ou será que a física não permite construir navios maiores? Eu diria que o problema está em outros fatores, não na engenharia e não na física, como, por exemplo, a infraestrutura dos portos. Existem mais de 5,5 mil navios porta-containers em todo o mundo. Juntos, eles seriam capazes de carregar 25 milhões de teus. E ainda estamos vendo um grande número de mega-navios sendo construídos. Somente na última década, a capacidade média dos navios porta-containers aumentou de menos de 3 mil para cerca de 4,5 mil teus. E existem atualmente mais de 50 navios com capacidade de 21 mil teus ou mais. E o mais interessante é que praticamente todos eles foram construídos nos últimos 5 anos. Porém, estes navios estão desafiando os limites dos portos, até dos maiores do mundo. Para carregar e descarregar os containers, os portos precisam ter guindastes que alcance todo o navio. Os mega-navios também precisam manobrar, passar por eclusas e canais, incluindo os canais de Suez e do Panamá, que têm restrições de tamanho. Além disso, é fundamental evitar que os navios encalhem. Em alguns portos, as embarcações maiores chegam a passar centímetros de tocar o fundo, exigindo uma manobra de extremo cuidado. Se os navios ficarem maiores, eles podem não conseguir passar por algumas vias marítimas. Acomodar navios muito maiores do que os que existem hoje em dia exigiria uma enorme reforma da infraestrutura portuária, o que seria extremamente caríssimo, e isso teria que ser feito em vários portos do mundo. Além disso, vale destacar que os navios maiores sofrem ainda restrições em suas rotas de navegação, por serem aí bastante vulneráveis às condições climáticas. Os navios não costumam cruzar o Oceano Pacífico, por exemplo, justamente por causa das suas violentas tempestades. Navios de médio porte às vezes perdem contêineres no Pacífico. E esse é justamente o motivo pelo qual os navios ultra-grandes navegam perto da costa, para não enfrentar grandes ondas. É uma questão de estabilidade do navio. Outro detalhe é que a maior parte dos portos americanos não tem tamanho suficiente para receber os navios porta-contêineres maiores. Com tudo isso, é possível observar que as limitações sobre o tamanho dos navios não têm tanto a ver com os imensos desafios da engenharia para construir embarcações gigantes, mas sim com a economia e a logística necessária para operar estes enormes navios. Fisicamente, na verdade, não existe um limite, mas pode existir um limite para a quantidade de contêineres que podem ser empilhados um sobre o outro em um navio. Os contêineres também são amarrados para que fiquem em um lugar dentro do navio. E estes sistemas têm limites para a quantidade de contêineres que podem ser fixados com segurança. Outra questão é como estes navios muito largos e extensos enfrentam as ondas do mar. Ao navegar diretamente por uma sequência de ondas, os navios podem sofrer um fenômeno conhecido como rolamento paramétrico. Isso acontece porque, à medida que as ondas passam ao longo do comprimento de um navio muito grande, a sua proa e a sua popa podem ficar acima da água quando a crista da onda estiver no meio do navio. E isso deixa a parte superior da proa e da popa sem o suporte necessário da água abaixo delas. A variação desse suporte, à medida que as ondas continuam a passar, pode fazer o navio sacudir de forma estranha de um lado para o outro. As embarcações têm grandes ângulos de rolamento com ondas não muito altas. E os navios de grande porte enfrentam mais risco de enfrentar este fenômeno. E vale ressaltar aqui que os navios porta-contêineres também têm escotilhas muito grandes no convés. Isso significa que a sua estrutura geral é mais fraca que a de outros navios, ou seja, tem mais tendência a vergar ou sofrer torções. Em mares calmos não há problema, mas limitar quando ou onde um navio pode navegar pode ser mais um fator para limitar a sua utilidade. Outro tipo de fator que precisa ser considerado é o econômico. O preço do petróleo, por exemplo. Os maiores navios porta-contêineres consomem imensas quantidades de combustível. Então, meu amigo, investir em navios ainda maiores pode não ser a decisão financeira mais inteligente no futuro, mesmo considerando que estes custos atualmente são mais do que cobertos pelas tarifas de fretes astronômicas praticadas no mundo todo. Para que os navios porta-contêineres com capacidade bastante superior a 25 mil teus sejam viáveis, a economia da sua operação precisaria mudar. O canal de Suez provavelmente será sempre um gargalo para os navios que vão da Ásia para a Europa. Mas não é impossível a gente imaginar um navio com 30 mil teus ou similar a isso viajando. Quem sabe um dia por uma rota que vá da China até um porto africano, por exemplo. Talvez nós possamos ver esse tipo de navio viajando um dia. O atual teto de 24 mil teus para a capacidade dos navios porta-contêineres é mais ou menos um reflexo tanto dos limites econômicos quanto da infraestrutura portuária, além da configuração das vias marítimas mais movimentadas do mundo e, obviamente, da engenharia moderna. Mas sempre há a possibilidade de que um dia alguém com dinheiro suficiente em algum lugar do planeta encomende um navio que transforme até os gigantescos porta-contêineres de hoje em anões. Seria certamente uma maravilha a ser contemplada. E a título de curiosidade, pelo menos até a gravação desse vídeo, o Brasil não recebe navios porta-contêineres de 400 metros. Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.